Como minha, como hoje O Senhor ressuscitou Trazendo vida e paz pra o mundo O Senhor religou o homem a Deus Trazendo vida e paz pra o mundo O Senhor religou o homem a Deus Com a sua morte e o véu do tempo Se rasgou do alto abaixo E o livre acesso foi permitido Para que todos invoquem a Deus E o livre acesso foi permitido Para que todos invoquem a Deus A se a humanidade toda Reconhecesse o sacrifício Que Cristo fez lá naquela cruz Dando a sua vida por nós pecador Que Cristo fez lá naquela cruz Dando a sua vida por nós pecador Como seria tranquilo Viver no planeta Terra Não existiria Não existiria Ódio e ganância Nem violência Somente amor Que Cristo fez lá na sua vida por todos Viver no planeta짜 Legenda por Sônia Ruberti